Apoio, autoelétrica Bom Jesus, farmácia provida, mercado Queiroz, distribuidora e mercearia resenha, refrigerante, destilado, cerveja e carvão, fone 9944 7097, Manuel Lanches. No século século, o batalhão da polícia militar, a gente vai trazer algumas ocorrências que aconteceu e em destaque, uma delas de Glória do Oeste, onde a polícia militar avistou um veículo gol de cor branca, estava aí tranfergando pelas ruas da cidade com as luzes apagadas. Foi feito aí cinalizações de luzes sonoros para a parada, mas eles não pararam e prenderam fuga, fez o acompanhamento, conseguiu pará-los e viu que ambos estavam em estado de embriaguez com os olhos vermelhos. E na abordagem dessas pessoas, as mulheres, tanto do condutor como também do passageiro, chegaram, pegaram a chave e tentaram dificultar o trabalho da polícia militar. Resumindo, foram para o pelotão. Quando chegaram lá, na base da polícia militar em Glória, teve algumas pessoas que começaram a jogar pedra no portão com barulhos e tal e a polícia, ela revidou aí com tiro não letal, aonde uma menor de idade não identificada, ela recebeu alguns tiros que você vai ver na imagem, um advogado ligou e eles foram até o momento, essa menor, ela foi encaminhada até aí o hospital regional em Cárceles. Fora essa ocorrência de Glória do Oeste, a polícia militar também esteve em vários eventos, fazendo barreiras nas cidades. Como você vai ver agora, aí em bares, lanchonetes, também, entradas dos municípios. Só lembrando, a polícia militar está para nos atender e fazer aí a segurança de nós, cidadão. Então, a você que for abordado, você que for parado, por favor, faça aí a entrega de documentação necessária, sem ter esse relato, infelizmente, que aconteceu. A polícia militar são nossos parceiros. No comando do Coronel Barros, você vai ver agora aí o trabalho, então, da polícia militar nesse final de semana. E aí 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 Obrigado.